Olá pessoal, é o Vale Concurso trazendo para vocês aqui o nosso tiro certo para a Polícia Penal da Bahia só questões da FGV aqui sendo trazido para vocês questões pontuais, questões atualizadas, aquilo que a FGV mais está cobrando em suas provas recentemente e trago para vocês aqui uma primeira questão em tela, já começando aqui para vocês uma questão importante uma questão da FGV recente que foi cobrada pela banca em sua prova, que foi a prova da Guarda Municipal de Vitória que aconteceu há poucos dias e ela veio cobrando nesse seguinte estilo, trazendo para vocês aqui a proposição, todas as ruas da cidade de Vitória tem iluminação pública, é logicamente equivalente à proposição então é um estilo de questão que poucas bancas cobram e a FGV é uma delas, o que ela está fazendo aqui? se é uma questão para ser logicamente equivalente, você tem duas possibilidades de estar resolvendo isso aqui a primeira forma é usando sempre o Bizu, que o toda é uma variação do sim então, então o todo, o todas é a mesma coisa do conectivo sim então, então para você ter uma tranquilidade na hora de resolver uma questão de equivalência, onde aparecem todos, é substituindo esse todo para o sim então, então você poderia escrever a questão nesse sentido, todas as ruas da cidade de Vitória tem iluminação pública, então a ordem tem que ser essa se é rua de Vitória, então tem iluminação pública, você pode falar assim, beleza? então poderia escrever essa mesma proposição primeiro assim, se é rua de Vitória, olha só olha só, estou escrevendo a mesma ordem que está aqui, se é rua de Vitória ou da cidade de Vitória vou colocar da cidade de Vitória para ficar melhor, se é rua, porque é no estilo que está trazendo para nós anunciado se é rua da cidade de Vitória, olha só, da cidade de Vitória, então tem iluminação pública essa é uma forma de escrever a mesma proposição, tem iluminação pública, pronto o que você tem que lembrar é a ordem, se é rua da cidade de Vitória, então tem iluminação pública eu escrevi a mesma proposição com o conectivo sim então, o que eu faço agora? eu vou procurar uma equivalência com essa aqui, aí fica mais fácil porque todas as alternativas estão com o sim então, aí vem aquela equivalência 2 que a gente sempre ensina em nossas aulas, certo? que é a equivalência do conectivo sim então, que você tem uma proposição com sim então você mantém o sim então novamente, nega, inverte ou volta negando então, qual que eu faço isso na questão aqui? se é rua da cidade de Vitória, então tem iluminação pública a única que eu mantenho sim então e volto negando é a letra A se é, se uma rua não tem iluminação pública, então não é rua da cidade de Vitória é a única que eu mantive o conectivo sim então, inverti essas proposições aqui e neguei, então nega, inverte é uma forma de você resolver uma equivalência com sim então uma outra equivalência, uma outra forma de você resolver uma equivalente com todo é montando a estrutura com diagrama você poderia vir e falar assim, se é rua de Vitória se é rua da cidade de Vitória da cidade de Vitória eu fiz o diagrama da rua da cidade de Vitória e coloco ele dentro da rua que tem iluminação então, iluminação pública pronto se é rua da cidade de Vitória, então dentro da cidade de Vitória eu montei uma estrutura com diagrama, aí você vem e fala se não tem iluminação pública se não tem iluminação pública, então a rua está aqui fora vamos imaginar a rua X que está aqui fora se ela não tem iluminação pública, então não tem como ela ser da cidade de Vitória você poderia marcar a letra A do mesmo jeito beleza? então é isso as informações, eu tiro certo para você aqui só questões da FGV nós estamos trazendo todos os materiais para vocês e convido você a participar da nossa super revisão de véspera na cidade de Salvador no dia 14 de setembro Feira de Santana, dia 13 de setembro garanta sua vaga, vem para a melhor revisão de véspera da Polícia Penal da Bahia que você pode participar tamo junto, aguardo vocês um grande abraço vale o concurso, vale a aprovação valeu galera fui valeu galera valeu galera valeu 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 Tchau, tchau.